Na ponta, vem chegando o Havaí, batida pro gol, salva o Sidão! O lance veio pela direita, o Filipinho podia ter cruzado ou podia ter batido, ele preferiu, ó, bater pro gol. Ele tentou enganar o Sidão, porque ele olhou pro meio, todo mundo achou que ele ia cruzar, o Sidão tava ligado, tava esperto a escanteir pra Havaí. E ele tentou bater cruzado, né, uma bola... Ele bateu na ensaiada, por baixo, o giro em cima da zaga, voltou o Magninho, podia ter batido. Lá, sobrou, ele dá o corte, e aí na jogada com ele, o David Batista, o árbitro em cima do lance, marca a pênalti pra Havaí. Ricardo Bueno, vai pra bola, pé direito, bateu, o Sidão! Ele cai pro lado direito, deixa a perna, ele tentou... Mas aí o Sidão foi melhor que ele, ó lá, ó. Bate mal, Ricardo Bueno. Olha o Robinho na linha de fundo, chegou, descolou o cruzamento... Boeiro na trave, no peito do Sidão, voltou o Sidão de novo! Era o Thiago Goza que batia, o Sidão salvou, agora tá caindo o goleiro do Atlético. Faz mais uma grande defesa, hein? Porque aquela que foi na trave, você vê que ele tava esperando, ó. Ricardo Cabecea vai no chão, vai na trave, ele esperou o rebote, ele foi bem também. Porque ele pôs o peito na bola e tirou a chance do Vagninho guardar. Exato. E mais um milagre, né? Mais uma defesa difícil na conta do Sidão, ó. Ele se posiciona e ele tem a noção, ele olha pra bola, ele vê a bola que vai bater na trave e depois ele sai pra abafar e pra tirar o ângulo. Vem, a enfiada na área, chegou pro Gustavo, bateu no toque! Gol! Robinho pro Havaí! Na marca de 11, pra 12 minutos do segundo tempo. Veio pelo meio, no tapa que deu ali o Gustavo, ó. Certinho pro Robinho, ele só chega, ajeita o corpo e bate bonito pra vencer o Sidão. Bola no canto esquerdo, inapelável. Um pro Havaí, Robinho número 10, zero para o Atlético. Rodrigo Lazzarini! Primeiro gol do Robinho na competição, né? O Gustavo que acabou de entrar aí, aí põe crédito pro Alex, né? A gente falava, o Gustavo é esse jogador que vai... Bola outra vez. Chega o Havaí, levantamento, Vagninho pro gol! Gol! Vagninho, artilheiro do campeonato com 5 gols! Lá na esquerda, a bola! Aí o Felipinho caprichou, meteu o levantamento na saída errada, saída rápida ali do Atlético, que não deu certo. O levantamento foi perfeito, ó. Aí o toque de cabeça do Vagninho, a queima a roupa. E só corrigindo, foi o Andrei que meteu essa bola. Vagninho vai de cabeça em cima do Sidão, que nada podia fazer. Ele ainda toca na bola, mas foi aquela bola queima a roupa pro chão, difícil pro goleiro. O cara quando faz uma defesa dela, é que dessa é aquela defesa impossível. Mas aí a bola veio firme, forte, e o Vagninho vai lá pra fazer o segundo. É o segundo do...